Secretaria Municipal de Meio Ambiente cancela licenciamento ambiental do VLT. Caema tem prazo para resolver problema da falta de abastecimento em Imperatriz, um flagrante de desrespeito em espaço público de São Luís. A edição de hoje vai mostrar as celebrações da Igreja Católica na Semana Santa e ainda muita gente aproveita o feriadão para estudar. Tudo isso e muito mais do Maranhão Acontece que começa agora. Boa noite pra você. E eu começo essa edição com mais um capítulo da novela VLT. Dessa vez a Secretaria Municipal de Meio Ambiente resolveu cancelar o licenciamento ambiental da obra. O relatório sobre a implantação do veículo leve sob trilhos identificou problemas como a ausência de estudos técnicos e a supressão de etapas para a instalação do VLT. O relatório foi apresentado nesta semana por uma sindicância instalada em janeiro deste ano pela Prefeitura de São Luís e suspendeu a licença ambiental expedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente na gestão do ex-prefeito João Castelo. A linha 1 do VLT iria ter 13 quilômetros de extensão entre o terminal da Praia Grande e o São Cristóvão. Mas a linha terminou depois que foram instalados cerca de 800 metros de extensão e parou neste ponto próximo ao Mercado do Peixe. Depois de ser pinchado, o veículo agora tem vigilância 24 horas. Mas o lixo toma conta da parte baixa da plataforma onde foi instalado o trilho. São latas de refrigerante, copos descartáveis e garrafas de água mineral. A linha 1 do VLT iria atender 200 mil pessoas que dependem do transporte público de São Luís. Mas o veículo permanece parado e sem previsão de quando vai começar a operar e diminui o sofrimento de quem depende de ônibus na capital. Às vezes a gente passa meia hora esperando e também a lotação. A gente pega muito cheio. Além da demora, outra reclamação é a superlotação dos ônibus. Esta professora diz que demora até uma hora por dia para sair de casa e chegar ao trabalho na cidade operária. O usuário perde muito tempo esperando o ônibus que vem superlotado. Às vezes não para na parada. O VLT seria uma alternativa para a melhoria do transporte. Com esse cancelamento fica complicado porque o usuário que sai perdendo com toda essa questão. O trabalhador autônomo, Cláudio Roberto, disse que se o VLT estivesse em operação, não perderia todos os dias duas horas à espera de ônibus. Eu acho que o VLT viria a ajudar muito no transporte, na locomoção dos usuários aqui de São Luís. O importante é que o projeto não seja esquecido e é bom lembrar que o VLT já tem quase 90% do seu valor pago. E a CAEMA tem prazo para solucionar o abastecimento em bairros de Imperatriz. O prazo vai até o dia 1º de agosto. A CAEMA deve enviar no dia 3 de abril um ofício informando sobre as datas para o cronograma da aquisição e instalação de bombas necessárias para o abastecimento. E nesse período de Semana Santa, a Polícia Militar vai agir contra os excessos de motoristas, de olho na lei seca. A Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente vai atuar nas imediações dos locais onde o espetáculo Via Sacra é encenado. Para isso, barreiras de fiscalização serão montadas nas principais vias de acesso do bairro Anjo da Guarda. A gente vai trabalhar dando apoio às outras unidades do Comando do Policiamento Metropolitano. Trabalharemos diretamente na BR-135, que é a Avenida dos Portugueses, em conjunto com a SMTT e também com a Polícia Rodoviária Federal. Fiscalizando os veículos e controlando o tráfego naquela localidade. O comandante da Companhia de Polícia Militar Rodoviária Independente disse ainda que as fiscalizações de rotina para coibir o abuso de bebida alcoólica por motoristas continua em outros pontos da cidade durante a Semana Santa. Ressaltou que a Operação Lei Seca identificou desde o início do ano 66 casos de alcoolimia, quando o motorista dirige embriagado. Dos 66 casos, 33 casos foram casos de infração de trânsito e 33 casos de crime de trânsito, que é o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. As fiscalizações da Companhia de Polícia Rodoviária também estarão presentes nas rodovias estaduais da região metropolitana de São Luís. Já atuamos normalmente em todas as EMAs de São Luís, da região metropolitana, desde a EMA 201 até a EMA 301, que fica lá no Quebra-Pote. E agora o descaso na Praça João Lisboa. Em pleno centro histórico, o retrato dá abandono. O espaço é usado até como banheiro público, sem a menor preocupação com quem passa pelo local. Lugar histórico que já foi ponto de embarque e desembarque de passageiros no centro da capital na década de 50. De encontro de artistas e intelectuais maranhenses, hoje está assim. Entregue ao descaso e o abandono. O piso está cheio de buracos e as pedras espalhadas ao longo do Largo do Carmo. Os bancos de madeira estão quebrados ou completamente destruídos. Tem que ser revisto que a nossa cidade é uma cidade histórica e tem que ser preservada, conservada. São José de Ibamar trabalha na Praça João Lisboa há mais de 40 anos e lamenta a situação de abandono. Isso aqui é o coração da cidade, está desse jeito, minha amiga. A gente não pode dizer nada, tem que ficar calado. E a gente tem que passar por essa. Sempre foi assim? Não, isso aqui era coisa bonita. Mas agora está acabado. Este outro homem conta que frequenta o local desde os 10 anos de idade e que sente vergonha do descaso com a Praça João Lisboa. Isso aqui é coisa de criança, isso aqui é praça. Isso aqui já foi bonito. E hoje, se eu olho nesse estado, o que o senhor acha? A vergonha é pra gente. Ainda mais a gente maranhense que olha umas pessoas de fora, passar e olhar a beleza da cidade aqui, que é a Praça João Lisboa, hoje está nesse estado. O abrigo da João Lisboa, com mais de 60 anos de existência e que até hoje atrai dezenas de pessoas no horário das refeições, também sofre com a ação do tempo e a falta de uma reestruturação. Quem trabalha aqui reclama que há anos os 10 boxes não recebem obras de manutenção. Alguém já falava que está jogando as ratos e baratas. Acho que nem rato e barata está vindo mais, que eles estão com vergonha, não tem o coragem de vir, porque está tudo quebrado, não tem onde ele ficar. O que está faltando, acho que é boa vontade dos governantes para fazer alguma coisa, porque pedido a gente já fez muito. É boa vontade que não tem. E veja no próximo bloco, uma avaliação do diretor do Socorro 1 sobre os 100 primeiros dias da nova gestão municipal na área da saúde. A gente volta em instantes. Vamos ao giro de notícias sobre política do Maranhão. O Partido Comunista do Brasil comemorou 91 anos de história, mas existe uma polêmica em torno da data de aniversário do partido, que teria sido fundado na década de 60 por ex-membros do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Os dois partidos de esquerda, influenciados pelas ideias do filósofo Karl Marx e representados em vários momentos da história do Brasil, por figuras como Luiz Carlos Prestes, pelo escritor baiano Jorge Amado, pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pela médica maranhense Maria Aragão, vivem uma polêmica que começou em 1960 a partir da dissidência que dividiu o partidão em dois partidos, o PCB e o PCdoB. Este ano, os dois partidos comunistas estariam comemorando 91 anos de fundação. Mas uma divergência entre os líderes alega que o PCdoB não estaria completando 91 anos. É natural, houve a dissidência, por exemplo, só que eles foram buscar a sigla PCdoB, na parte de comunidade do Brasil, PCB, sigla PCB. E com a dissidência, que era a minoria do Comitê Central, eles foram buscar essa sigla depois, e ficaram com a sigla PCdoB. Então, eles, segundo eles, acham que são, realmente fazem 90 anos e tal, mas se a gente for ver realmente a história, é triste. É complicado, porque não há um fundo de verdade sobre essa questão, tá? Na sede do PCdoB, membros do partido, entre eles vereadores, secretários de governo e um deputado, estavam despreocupados com a polêmica em questão e comemoraram os 91 anos do crescimento do PCdoB na política brasileira. O povo nosso responde muito bem isso e nós temos a convicção de que, cometendo erros e acertos, nós estamos fazendo o caminho correto rumo ao socialismo. Nas últimas eleições, o PCdoB elegeu no Maranhão 99 vereadores, 5 prefeitos e 15 vice-prefeitos. E conta atualmente com a liderança do ex-deputado federal e presidente da Indratur, Flávio Dino. É um momento de muita celebração pelo aniversário, 91 anos, é o partido em atividade com maior duração e, ao mesmo tempo, é o partido que representa a mudança e a renovação no Maranhão. E é sobre essa polêmica da data de fundação do PCdoB que o nosso comentarista Borges vai falar sobre o assunto. Borges, boa noite. Boa noite, Daniela. Tudo bem? Tudo certinho. O PCdoB, não existe muita polêmica sobre a fundação do PCdoB. Realmente o partido foi fundado em 1922 e de lá para cá ele tem participado da história do Brasil. Em alguns momentos bem longos, a trajetória do partido foi interrompida pelo regime militar e depois, passado o regime militar, a última temporada militar da história do Brasil, da ditadura vaca e depois a ditadura de 64, o PCdoB voltou, foi reconhecido novamente o regime do partido. Mas ele realmente tem a origem em 1922, quando o país vivia a efervescência da Semana de Arte Moderna e o mundo ainda vivia outro momento que foi após logo o encerramento da Primeira Grande Guerra. E foi quando realmente o socialismo ganhou força no mundo, na União Soviética, na Rússia e então no resto do mundo todo houve uma influência muito forte do comunismo. E no Brasil foi exatamente em 1922, que por coincidência foi o ano em que foi criado também o rádio no Brasil. A primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu em 1922, no dia 7 de setembro, exatamente no discurso do presidente Nilo Peçanha. E de lá para cá o partido realmente tem ocupado um espaço não muito grande, hora maior, hora menor. E nos últimos tempos, depois do reconhecimento do pluripartidarismo, o PCdoB vem crescendo. E depois do governo Lula, sempre ocupando um espaço significativo como aliado do PT. E hoje, no Maranhão, o PCdoB tem um projeto, tem uma história e tem um nome e sobrenome. Esse nome é Flávio Dino, que está trabalhando a sua candidatura ao governo na eleição de 2014. Flávio Dino era um petista desde criança, desde jovem e militante do PT. Quando passou a ser juiz federal, ele continuou fora do partido, porque não poderia compatibilizar as duas coisas. Mas em 2006 ele voltou, largou a carreira de juiz federal e já veio direto para o PCdoB. E então passou a conduzir o seu projeto de ser candidato a governador. Já foi em 2010 e vai repetir agora em 2014 pelo Partidão. E perto de completar 100 dias da nova gestão, o diretor do Socorrão 1, Iglesias Moisés, fez um balanço sobre os avanços e destacou os pontos a serem melhorados no Socorrão 1. O setor da saúde sempre foi um problema para os administradores da capital. É nos socorrões que eles ficam mais evidentes. Corredores lotados com pacientes recebendo medicação é só uma das situações que precisam ser resolvidas. Assim como a falta de equipamentos e o aumento de profissionais para atender uma demanda crescente. Próximo de completar 100 dias à frente da administração do Socorrão 1, Iglesias Moisés faz um balanço da gestão no maior hospital de urgência e emergência da capital. Em três semanas mais ou menos nós estamos planejando já receber um quantitativo de equipamentos que ultrapassa um milhão de reais em termos de investimentos próprios do hospital em maquinário. Para equipar melhor, principalmente a unidade de cuidados intensivos intermediários, área vermelha, área amarela, onde chegam os pacientes mais graves. Isso vai aumentar a nossa capacidade de resolver o problema dos doentes mais graves, esses da capital, os que a gente recebe do interior do estado do Maranhão. Quanto à questão dos funcionários, nós temos adotado progressivamente medidas de valorização, campanha de vacinação, melhora da alimentação, melhora da higienização do hospital, tudo isso. O diretor rebateu as críticas de estar fazendo política com o cargo. Sobre a famosa campanha para arrecadar alimentos para o hospital, ele disse que foi um ato de emergência e que resultou na arrecadação de 3 toneladas de alimentos e que supriu a necessidade do hospital durante 45 dias. Sobre os rumores de que pacientes do interior do estado não estariam sendo atendidos, ele negou e fez alguns esclarecimentos. Nunca houve suspensão de atendimento de pacientes do interior do estado, porque São Luís tem pactuação com 127 municípios do interior atualmente. Num dia, onde nós estávamos com 235 pacientes no hospital e nós só temos 130 leitos aqui nessa instituição, o que aconteceu? Tivemos que, dos pacientes considerados casos não graves, nós encaminhamos para outras unidades, como as UPAs, por exemplo. Outro ponto que ele destacou foi o recente episódio de manifestantes fazendo protesto em frente ao socorrão. Na verdade, houve uma distorção de uma expressão utilizada numa reunião que tivemos aqui com os vereadores e eu friso, nesse caso, que nenhum dos vereadores no dia se manifestou contra a minha fala. Ou seja, comprovando realmente que eu não falei nada demais. Mas isso foi utilizado como um factóide político que imobilizou não mais do que seis funcionários na porta do hospital. E no quadro de entrevistas de hoje, a gente vai conversar sobre educação. Assunto é educação. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o vereador do PDT, Pavão Filho. Boa noite, vereador. Boa noite, Daniela. Agora, em relação à educação do município. A gente sabe que o começo foi um começo de ano até um pouco conturbado. Os problemas já foram resolvidos? Olha, nós temos um compromisso com a educação. Sempre foi uma bandeira de luta que eu levantei, desde quando eu assumi o mandato popular. Tive a oportunidade de ser três vezes vereador de São Luís, depois três vezes deputado estadual e agora estou no quarto mandato de vereador. E durante essa caminhada nossa, nós sempre defendemos a educação, porque a educação é a principal política pública da sociedade. A educação é o pilar da sociedade. Quando a educação vai bem, todas as outras políticas vão bem. Vai bem a agricultura, vai bem a tecnologia, vai bem a cultura, vai bem a saúde, vai bem o meio ambiente, o índice de emprego aumenta, o índice de criminalidade diminui. Portanto, a educação é a política que é o carro-chefe das políticas públicas. E a nossa educação vai indo bem? A partir desses princípios que eu acabei de enumerá-los, nós entendemos que nós precisamos melhorar a educação. Eu tenho sempre dito que tudo que você investe em educação é pouco. Agora, com o início da nova administração, que tem à frente o professor Allan Kardec, a pessoa que eu conheço, professor da universidade, e que tem conversado bastante comigo, eu tenho procurado o Allan para discutir a educação. Propus, inclusive, um fórum de educação na Câmara Municipal. Deve ser votado nas próximas semanas. Propus também eleição direta para diretor de escola, acatado pelo secretário Allan Kardec. Eu acho que o tempo é muito pequeno ainda, não tem três meses de governo, para que você possa dar resposta à questão educacional. Mas nós precisamos discutir educação todos os dias. Precisamos discutir os indicadores educacionais, porque a partir deles é que nós vamos melhorar os indicadores sociais que vão diagnosticar a qualidade de vida da população. Agora, o que o senhor acha que deve ser melhorado dentro da educação municipal? São os professores? Falta de capacitação? A estrutura das escolas? O que exatamente está faltando para que a nossa educação realmente seja aquilo que todo mundo espera? Eu sempre tenho dito que a educação, ela se estabelece, na minha visão, a partir de três pilares. É um tripé. Primeiro, o financiamento. Tem que ter dinheiro para bancar a educação. Segundo, a fiscalização desse dinheiro, para ele não entrar no ralo da corrupção, para ele chegar na escola, que é a atividade fim, o objetivo final desse dinheiro, para investir e financiar a educação. E o terceiro pilar, a qualidade do ensino. E dentro da qualidade do ensino está as instalações dignas, as instalações físicas, professores capacitados, reciclados, treinados, bem pagos, valorizados, diretor qualificado, preparado para fazer a gestão da escola. Portanto, financiamento, fiscalização e qualidade do ensino. A partir desse tripé, nós entendemos que é preciso atacar em todas as frentes. É preciso buscar mais dinheiro para investir na educação. É preciso fiscalizar esse dinheiro para que ele chegue lá na escola, que é a atividade fim. E é preciso investir na infraestrutura. São Luís está aí muito a desejar a questão. Nós temos visitado a comissão de educação da qual eu faço parte, juntamente com os vereadores Estevam, Aragão e o Ricardo Nunes. Nós temos visitado algumas escolas. Vamos continuar visitando as escolas. E a gente tem visto que precisa fazer um investimento muito maior. Tem sido feito, mas evidentemente precisa investir muito mais na estrutura física da escola. A grade curricular, a questão do professor, que não tem professor para todas as matérias. Então, nós estamos numa carência de ocupar espaço para responder a essa questão indispensável para que nós possamos melhorar os indicadores educacionais, atingir o melhor índice do IDEB, atingir a meta que é estabelecida pelo MEC. Então, essas questões, esse dever de casa tem de ser feito e está sendo feito. E eu tenho acompanhado o trabalho do professor Allan Kardec, com todas as dificuldades inerentes à estrutura. Mas eu acredito que é preciso investir mais. E eu não tenho dúvida que com a conjugação de esforço, a educação não pode ter partido político, a educação não pode ter ideologia partidária ou de grupo político. Porque a educação tem de ser a política de Estado e não a política de governo. Todas as vezes que você faz educação com viés com política de governo, você compromete o processo educacional e o desenvolvimento da sociedade que é alavancado a partir desses indicadores educacionais. Você acredita que existe um prazo limite para que esses problemas, que são gritantes, eles possam ser resolvidos? Você acredita que até o final do ano, por exemplo, problemas como falta de estrutura, a questão da adequação das estruturas das escolas para atender os alunos, já possam ser resolvidos esses problemas? Já possam ser resolvidos? Antes disso, Daniel, nós temos um prazo aí. Educação exige prazo, respostas urgentes e práticas, porque ela tem que ter resultado a cada minuto, a cada hora, a cada dia. Porque já se passaram 120 dias, né? Evidentemente que as aulas começaram dentro do calendário escolar que foi proposto. Mas com toda a diversidade da estrutura, principalmente a estrutura física das escolas. A secretaria tem um prazo, ela tem que responder isto, porque eu não acredito que até dezembro, para que nós possamos ter um novo período letivo a partir do ano que vem, nós devemos estar em todas as exigências básicas da educação, todas respondidas. Todas as exigências têm que estarem cumpridas, sob pena de você comprometer, inclusive, o programa educacional para a nossa cidade e comprometer toda uma geração. Essas adversidades, essas dificuldades, elas têm que ser superadas a cada dia, a cada mês, para que nós possamos ter a recuperação da carga horária. Por exemplo, são e não deu as 200 horas ano, como o MEC estabelece, a NDB estabelece. Então, são ações emergenciais. E o professor Alain precisa do nosso apoio, a gente tem dado esse apoio. Eu, como defensor intransigente da educação, eu, como político comprometido com os interesses da sociedade, a partir da nossa principal bandeira de luta, que é a educação, nós temos, juntamente com a Câmara Municipal, tem manifestado, tem dado apoio para que a Secretaria de Educação do município possa responder a essas demandas que a sociedade exige e que não tem mais tempo para aguardar medidas concretas e práticas para melhorar as condições da educação da nossa cidade de São Luís. Vereador Pavão Filho, muito obrigada por sua presença aqui no Maranhão Acontece. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo a TV Gaurá pela sua programação e que Deus abençoe a toda a sociedade de São Luís e do Maranhão, que Cristo possa renascer nos nossos corações, agora, nesta semana, da ressurreição em Páscoa. Ok, obrigada. No próximo bloco, o último dia para a regularização do Bolsa Família. Quem deixou de fazer vai ter o benefício cancelado. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Foi realizado em São Luís um ato público do Movimento Brasil Sem Aborto. O objetivo é combater a proposta de descriminalização do aborto. A decisão do Conselho Federal de Medicina em apoiar a autonomia da mulher na decisão por um aborto de até três meses de gestação, como prevê o novo Código Penal Brasileiro, gerou polêmica em todo o país. No Maranhão, o presidente do CRM também se manifestou contra o aborto. A questão de introduzir no Código Penal a abertura para gestantes com até 12 semanas de gestação, eu acho errado. porque nós não podemos ver o aborto como um método anticoncepcional. Ele diz ainda que mesmo que o aborto seja legalizado no Brasil, os médicos não vão ser obrigados a fazer, protegidos pelo direito de liberdade de consciência previsto no Código de Ética da categoria. Se o novo Código Penal trouxer essa prerrogativa de permitir que até 12 semanas o aborto seja considerado legal, o médico que pensa diferente, como eu, não é obrigado a fazer o aborto. Porque existe um artigo do Código de Ética que diz que o médico não é obrigado a fazer aquilo que a consciência dele diz que não deve ser feito. A decisão do Conselho Federal de Medicina motivou protestos de grupos Provida em Brasília e em Fortaleza. O maior deles, o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, lançou uma nota de repúdio que defende apoio à mulher e um trabalho educativo. Nesta quinta-feira, foi a vez de um grupo Provida realizar uma manifestação no centro da capital. Os manifestantes aproveitaram a saída dos fiéis da Missa dos Óleos na Catedral de São Luís para criticar a decisão do CFM. O principal objetivo desse trabalho hoje é começar a conscientizar a sociedade de que a vida é um dos valores mais importantes, se não mais importantes. Nós confiamos a vida aos médicos, isso é questão de juramento, e muito nos espanta que o CFM esteja apoiando justamente a prática do aborto. Uma prática que nós sabemos que não só faz mal para a mãe, como acaba sendo uma maneira de você não ter mais responsabilidade sobre a concepção. Eu acho que a sociedade tem que se envolver em todas as questões importantes, e esta é uma questão importante, considerar o aborto ilegal ou considerá-lo legal. E a sociedade está se movimentando. E agora vamos falar do fim do prazo para regularização do Bolsa Família. Quem perdeu o prazo vai ter o benefício cancelado. Estas pessoas deixaram para o último dia o recadastramento do Bolsa Família. No município, 81.600 benefícios estão inscritos no programa. Desse total, mais de 3 mil estão desatualizados, e por isso foram bloqueados. Nesta quinta-feira, a Secretaria da Criança e Assistência Social, Sencas, montou o plantão e a procura foi grande. O coordenador da Sencas, Cristiano Pereira, informou que até o fim do dia, a expectativa é que sejam atendidas mais de 300 pessoas. Olha, quantas pessoas procuraram a Sencas hoje? A gente vai ter que atender essas famílias, né? Porque hoje é o último dia. Muitas famílias ainda deixam para o último dia. Hoje, essas famílias estão bloqueadas. Se não atualizarem e regularizarem até hoje, na folha do mês de abril, elas vão ter o benefício cancelado. Os beneficiários devem fazer a atualização cadastral uma vez a cada dois anos. Mas nem sempre isso é feito. Mas quando o dinheiro deixa de ser depositado, a procura pela regularização cresce. É o caso da dona de casa, Jandira. Ela disse que não sabia que deveria vir fazer a regularização. E quando foi sacar o benefício, não pôde fazê-lo. Todo mês eu recebia no dia 27. Onde eu fui receber, estava cancelado. Aí hoje eu vim saber por quê. Para quem não regularizar a situação e tiver o benefício cancelado, terá ainda mais três meses para reativar o cadastro. Mas não receberá os valores atrasados. E no próximo bloco, muita gente aproveitou o feriadão para estudar. São os concursos públicos que movimentam os cursinhos. E ainda missas e celebrações nas igrejas católicas. A gente volta em instantes. Enquanto boa parte da população aproveita para viajar ou descansar no feriadão, muita gente está de olho mesmo nos concursos públicos. No Maranhão, a expectativa é que milhares de vagas sejam preenchidas ainda este ano. Fabiola poderia passar o feriado prolongado, como a maioria das pessoas, em viagem, descanso ou diversão. Ela optou pela sala de aula de um curso preparatório para concurso. Vai enfrentar o concurso do Hospital Universitário Presidente Dutra. Para uma pessoa que está se planejando, se preparando para um concurso, um feriado é como um dia qualquer. Não muda essa rotina. Perceber o feriado da Semana Santa como uma semana qualquer parece ser a estratégia comum das pessoas que se preparam para concurso. O sacrifício é uma exigência necessária para os concurseiros. Nada pode rivalizar com o foco nos estudos. Eles sabem que a concorrência é grande, forte, e só costuma ser aprovada em concurso quem está bem preparado. Como não dá para contar com a sorte, com o famoso chute na hora da prova, o jeito é aproveitar o feriadão para estudar mais. A concorrência é muito grande. A gente não pode perder a oportunidade de estar onde a gente está investindo, que é o nosso futuro. Os concursos para o Ministério Público da União, do IBAMA e HU, estão entre os mais aguardados. O da Assembleia Legislativa enche os olhos pelos salários que oferecem. Os mais altos para cargos de nível superior ultrapassam a 5 mil reais. Este curso preparatório estará de portas abertas no sábado e no domingo. Tempo é um investimento precioso. Então, assim, os alunos que abrem mão de um feriado como esse, mesmo com editais já na rua, como é o caso do MPU, MPE e também da Assembleia Legislativa, que aqueles que vão ser realmente aprovados, eles têm que abdicar um pouco desse feriado. É claro que não somente estudar, mas estudar também no feriado. Isso aí se faz muito necessário. E a celebração da Páscoa é uma das mais importantes do catolicismo. É um momento em que fiéis e religiosos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo. Nas igrejas de São Luís, uma vasta programação ressalta a importância do período para os cristãos. A quinta-feira foi de preparação para a Paixão de Cristo. No bairro Quatraque, os fiéis já finalizam a montagem dos cenários para a Via Sacra, encenada há 20 anos nesta praça, em frente à Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Os participantes já fazem os ajustes finais no figurino e ensaiam as falas. Toda a estrutura está quase pronta para receber as milhares de pessoas que devem acompanhar o espetáculo. O espetáculo é muito grande porque a gente tenta sempre atingir o nosso objetivo, que é evangelizar através da arte. O espetáculo é formado por mais de 200 pessoas da comunidade e os organizadores contam com a ajuda dos fiéis do próprio bairro para realizar a encenação. Nós temos o apoio de toda a comunidade e cada um fica numa equipe. E essas equipes são direcionadas de adereços, figurinos e a comunidade que junta, que faz o evento acontecer. No centro da capital, milhares de católicos se reuniram na Missa dos Santos Olhos, na Catedral Metropolitana de São Luís, na Praça Dom Pedro II. Também conhecida como a Missa do Crisma, a Missa dos Santos Olhos, é o momento de renovação dos votos de todos os padres e demais sacerdotes do Estado. Para os fiéis, uma mistura de fé e devoção. É uma das celebrações importantes, porque através dela foi que Jesus deu a vida por nós. A confirmação nossa, quanto cristãos, que vivemos e acreditamos. Ressurreição na fé. E a gente fica por aqui. Vem aí o Esporte Guaralhins com Ana Tereza. Nós temos um novo encontro logo mais às 11h30 da noite no Dia Luz. Até lá. TV Guará, diferente por natureza.